A reunião tratamos de diversos assuntos, assuntos rotineiros de bancada, de bancada com relação a tocante, algumas realizações que a gestão pretende implementar na cidade, alguns falaram sobre os projetos que já vêm sendo implementados na cidade, passou para a bancada a ideia de alguns projetos, o tocante da infraestrutura, como, por exemplo, a questão da recuperação do açude novo, a questão de pavimentar mais de 300 ruas no município de Campina Grande, isso tudo fruto tanto com recursos municipais como recursos que serão conseguidos através do empréstimo, o qual já passou aqui pela casa, e nós vamos fazer, inclusive, uma ratificação nesse projeto, talvez façamos no dia de hoje, e foi nesse tema que houve a discussão. E também ele quis ouvir os vereadores com relação à liderança da bancada.